A visita de Plínio Arruda ocorreu durante um evento realizado por trabalhadores químicos da região. Aos 80 anos de idade, o candidato do PSOL pretende investir na reforma agrária no Vale do Paraíba, que segundo ele, foi esquecida pelo governo federal. Essa é uma região que precisa muita coisa, é uma região que precisa restaurar a sua enorme vocação agrícola. Quando questionado sobre a futura estação do trem de alta velocidade, em São José dos Campos, Taubaté ou Jacareí, o candidato a presidente se mostrou otimista. Em princípio, você ter um transporte rápido, terrestre, entre São Paulo e Rio é importante, porque são duas capitais importantíssimas. Mas, de toda maneira, não tenho ainda uma decisão firmada sobre isso. Estamos estudando.